E aí pessoal, pessoal, eu quero aqui dividir com vocês uma alegria que eu tô sentindo aqui pessoal E eu quero dividir com vocês Pra que vocês possam entender porque que eu tô feliz Eu preciso ir lá no começo, só pra vocês poderem entender Eu, quando era criança, eu sempre fugia de casa E por eu fugir de casa, fugia pra poder andar de ônibus Não era pra fazer nada de errado, não era pra poder andar de ônibus porque eu gostava e tal Por eu fugir de casa, eu me atrapalhei nos estudos Não tinha terminado, até ontem eu não tinha terminado o meu fundamental Aí pessoal, eu passei muitos anos sem estudar, consegui um emprego ali, graças a Deus Mesmo sem estudo, eu conseguia dois empregos de carteira assinada, graças a Deus E em fevereiro de 2016, eu decidi que ia voltar a estudar Voltei a estudar, ia pro colégio todos os dias E eu fiz o ENEM 2016, pessoal E pra minha alegria, eu fui aprovado Isso quer dizer que eu já terminei o ensino médio Eu nem sequer estudei pro ensino médio, eu estudei pro ENEM Eu estudei pro ENEM Estudei ali pra poder... Eu confesso que muitas coisas eu estudei Mas eu também respondi muitas coisas que eu tinha um pouco de noção E por que eu tô fazendo esse vídeo? Além de eu falar sobre a minha felicidade, sobre isso Eu quero incentivar você também A se inscrever no ENEM Antes que os políticos acabem, né? Se inscreve no ENEM Estuda para o ENEM Não é para o NENEM É para o ENEM, viu galera? Estuda aí pro ENEM Quem sabe você termine aí o seu ensino médio também E depois que você terminar, muita coisa boa acontece, né? E é isso aí, pessoal Tô dividindo com vocês Valeu Fui!